Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Como é que você definiria o Brasil em uma palavra? Caloroso. Razoável. Indefinido. Maravilhoso. Ótimo. Lamentável. Miséria. Grande. Mas afinal, qual é o Brasil real? Esse é o Brasil ou esse é o Brasil? Quantos Brasis existem? Esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula você vai ver como o Brasil do futuro convive com o Brasil do passado. Vai aprender que o desenvolvimento da economia não se traduz em igualdade social e de oportunidades. E ver o modelo de desenvolvimento que estimulou essas contradições. Nossa teleaula começa agora! Este país é a maior potência da América Latina. E este país tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Este país é uma das dez maiores economias do mundo. E tem tantos contrastes que é como se houvesse diferentes tempos e diferentes espaços no mesmo lugar. Lugares do passado e lugares do futuro. Essa é a Avenida Paulista. O centro financeiro da maior cidade do país. Aqui as mais modernas inovações tecnológicas chegam instantaneamente. Esse é considerado um lugar do futuro dentro de um país cheio de lugares do passado. Grandes extensões do país não têm acesso às modernas inovações tecnológicas. E vivem em condições primitivas. Uma das únicas pontes entre os lugares do passado e os lugares do futuro é a televisão. Que coisa, né, Vicente? O Brasil tem tantos tempos e espaços diferentes, né? É verdade, né? Um espaço vivendo no passado e outro no futuro, né? É o primitivo e o avançado. Mas afinal, Vicente, o Brasil é uma potência mundial ou uma nação do chamado terceiro mundo? Olha, é uma boa pergunta, viu? E aí? O Brasil é uma potência mundial ou é terceiro mundo? Nenhuma coisa, nem outra. Alguns aspectos do país o aproximam do primeiro mundo. Por exemplo, em termos de taxa de aumento de produção de riqueza, o país está entre as mais avançadas economias do mundo. É só comparar. Com relação a países como Estados Unidos e Japão, as taxas de crescimento da economia do Brasil foram significativas até o final da década de 70. Porém, a partir dos anos 80, a velocidade do seu crescimento reduziu-se muito em função da dívida externa e da incapacidade do Estado de fazer frente aos desafios da globalização. Por aqui, a gente vê como cresce o PIB brasileiro. PIB quer dizer produto interno bruto. PIB é a quantidade de riqueza que um país produz. É a soma de todos os bens que a agricultura e as indústrias geram e de todos os serviços finais de um país a cada ano. No Brasil, a maior parte da riqueza está concentrada nas mãos de poucos, o que exclui a maior parte dos brasileiros. O dinamismo econômico do país beneficia uma parcela muito pequena da população. Os 10% mais ricos controlam quase 50% da renda nacional. As possibilidades de acesso a essa riqueza não são iguais. Nem todos os brasileiros têm a mesma oportunidade. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que mulheres, negros e pardos são social e economicamente discriminados. Isso significa que brasileiros homens e brancos têm maiores chances do que os outros. E é provado pelas estatísticas. Negros e pardos, que representavam em 2005 49,5% da população brasileira, são socialmente e economicamente discriminados quanto às oportunidades de mobilidade social. Desse percentual, 41,9% são considerados pobres. Então, Vicente, isso quer dizer que só porque eu sou um homem branco, eu tenho mais oportunidade que outros brasileiros. É difícil de acreditar, mas é verdade. Porque você tem mais chances na hora de se preparar e mais chances na hora do emprego. E o resto fica com trabalho pesado. É, é só você olhar, né? As oportunidades e os salários são mais baixos. E os negros e pardos acabam sendo a maioria da mão de obra com menor qualificação profissional. Bom, e isso sem falar na dívida que eles têm que pagar, né? Dívida? Que dívida, Vicente? Olha, diz honestamente pra gente. Vocês têm alguma dívida? Não. Nenhuma dívida? Não, não tenho. E se você? Também não. Eu tenho com o meu consórcio, que falta oito prestações, só isso? Ah, de um plano de expansão que eu fiz. Quem tem não, minha mãe tem bastante. Várias dívidas. Telefone. Bom, ela tem a dívida do fogão, tem a dívida do freezer, tem dívida de piso, tem dívida de roupa, tem várias. O Brasil se endividou basicamente no final dos anos 60 e começo dos 70, época em que os militares ocupavam o poder e implantavam uma ideia de modernização. O Estado teve papel decisivo no ritmo de crescimento dos investimentos. O modelo de industrialização colocou o país em destaque na América Latina. Esse modelo de industrialização foi baseado na substituição de produtos importados. E, entre outras coisas, na consolidação de um parque industrial diversificado, que tinha um enorme mercado interno garantido. O papel decisivo no controle da economia ficou com o Estado. Quer dizer, o governo dominava todo o processo, gerando uma enorme burocracia estatal, além da dominação política da sociedade. O que eu não entendo é o seguinte, hoje em dia quando falam nessa tal modernização, eles querem dizer o contrário do que esse modelo econômico gerido pelos militares. Então, quer dizer, quando eles falam em modernização hoje em dia, é abrir o mercado para a concorrência privada, não é isso? Isso mesmo. Hoje em dia, a ideia é reduzir o papel do Estado. Mas aquela tal modernidade daquela época, que hoje em dia é chamada de conservadora, foi uma marca de toda a América Latina. Agora, o que eu não entendo, Vicente, é o seguinte, como é que os militares conseguiram impor esse modelo sem o apoio da sociedade, hein? O Estado negociava o apoio ao projeto de modernização de cima para baixo, com grandes grupos privados. Considerando que a idade mínima para votar era de 18 anos, que o presidente deveria ser eleito de 4 em 4 anos. Calcule quantas chances a gente não perdeu de escolher o nosso governante, de determinar o nosso próprio futuro, de aprimorar a democracia, de exercer a cidadania. É certamente um país de grandes contrastes, que são resultado das contradições do seu processo de desenvolvimento. Que estimulou a criação de riquezas, mas não distribuiu igualmente essa riqueza para toda a sociedade. Agora eu te pergunto, como analisar a realidade de um país como esse? Vamos dar uma olhada no que a professora Berta Becker pensa. O Brasil é, na verdade, uma potência regional, com graves dificuldades, sobretudo no que se refere à pobreza de mais da metade da população. A professora Becker considera que os grandes contrastes do Brasil dificultam o conhecimento da própria realidade do país e a sua posição no mundo. Isso se manifesta em posturas que projetam para o Brasil futuros completamente diferentes. Para entender melhor o futuro, é bom a gente dar uma olhadinha no passado. Quer dizer, chegou a hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o Brasil é considerado uma potência emergente no mundo e a maior economia da América Latina. Viu também que o Brasil é um país muito desigual, com uma enorme desproporção na distribuição de venda. E onde mulheres e negros têm menores chances econômicas e sociais. Aprendeu que as contradições do Brasil estão relacionadas a um modelo de desenvolvimento em que o Estado intervia fortemente na economia e negava a participação da sociedade nas decisões políticas. Nessa teleaula, você também começou a estudar o Brasil mais a fundo. Na próxima tem mais. Até lá! Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós. A água. Quase nunca pensamos como a água que consumimos chega até a gente. Ou mesmo, o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é só uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é uma forma de diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte. A água é um problema de todos nós. A água é um problema de todos nós.